Segundo o maior rebanho do estado, segundo a maior bacia leiteira de Rondônia, um município em pleno desenvolvimento. Estamos falando de Nova Mamoré, cidade com pouco mais de 28 mil habitantes e que está em pleno desenvolvimento, mas que esbarra na crise. Para se ter uma ideia, dos 900 mil reais previstos do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, apenas 500 mil reais cairão nos cofres públicos no mês de outubro. Já a repatriação de um milhão previsto, o município receberá apenas 37 mil reais. Eu, mais pessimista, eu contava com 500 mil. Falei, na metade da gente poder pagar o que nós estamos devendo. Tem o transporte escolar, o posto de saúde, a escola e tal. E aí eu contava com 500 mil. Daí saiu a previsão, 37 mil e pouco. De um milhão e pouco que eles previam e de 500 que era a minha previsão, né? De um milhão vai vir 37 mil. Mil, é. Segundo o prefeito, mais de 70% dos imóveis estão devendo IPTU. Mas mesmo assim, as obras prioritárias estão sendo entregues à comunidade. O cidadão diz assim, eu posso ficar sem pagar o IPTU, eu não posso ficar sem pagar a energia, porque vão cortar a minha energia, mas o IPTU eu posso ficar sem pagar, eu posso ficar sem pagar não sei o que. E aí vai, né? Então vai virando uma bola de neve aí. O prefeito faz questão de nos levar até a obra do novo hospital da cidade, que já está pronta, com parte do maquinário já adquirido e que no máximo em 90 dias deverá ser entregue à comunidade. Nesse período a gente está fazendo um trabalho com os servidores, porque assim, a gente não tinha até então uma estrutura. A gente nunca teve um hospital aqui de verdade, né? Então a gente está fazendo esse trabalho de treinar a equipe, de instalar a questão dos protocolos hospitalares, classificação de risco. Obras que serão entregues em meio à crise. Uma administração que, segundo o prefeito, tem um segredo. A boa relação com a Câmara de Vereadores. Geralmente todos os governos têm um grupo de situação, um grupo de oposição, e aqui nós não temos assim, tipo assim, ah, essa é a situação, essa é a oposição. Então tem algum momento que todos estão do meu lado, em outros momentos eles estão meio assim, mas nós não temos uma base de situação, de oposição, é um governo meio diferente, né? Então a gente, mas a gente tem uma boa convivência. Mas quando se fala em segurança, o quadro do município é assustador. Uma das grandes preocupações da administração atual é em relação à segurança pública, já que a região faz fronteira com a Bolívia, e o número de policiais acaba sendo insuficiente para a segurança da população. Nós temos dois policiais em cada plantão, então não dá de fazer nada, né? É perigoso até os policiais apanhar, se tiver uma confusão generalizada. Aqui também nós temos dois na rua e um lá dentro do quartel. Então é uma situação muito crítica, né? Segundo ele, os gestores devem considerar ainda as incertezas em relação à consistência da recuperação econômica, já que a maioria dos municípios do país está quebrada. Por isso, segundo ele, é preciso estar sempre reinventando para fazer uma boa administração. A gente está tentando fazer alguma coisa mesmo com essas dificuldades, né? Tem que se reinventar. É, não é fácil. Daí você tem que às vezes exportar alguma coisa ali que é essencial, mas outra é mais essencial aqui. Então você tem que... Então é o que a gente está fazendo, né? Inclusive agora com essas quedas aí, a gente está procurando fazer, tomar algumas medidas aí nesse sentido de priorizar aquilo que é mais prioritário, né? E para poder continuar. Tchau. E aí Obrigado.